Oi pessoal do Ignição Digital e do Fórmula de Lançamento, aqui é o Érico Rocha e hoje eu estou aqui de novo com o Romualdo Kronenberger. As chances são que você já deve ter visto alguma entrevista minha que eu fiz com o Romualdo ou em Belém, na Alemanha, ou na Califórnia. A gente já fez várias entrevistas, algumas delas passaram de 10 mil visualizações e hoje eu trouxe aqui o Romualdo, hoje a gente está aqui em Santa Clara, na Califórnia, a gente está no evento ao vivo junto e hoje eu consegui colocar o Romualdo aqui bem pertinho para a gente falar sobre lançamentos, sobre como a forma de lançamento transformou a vida do Romualdo e dos negócios deles. O Romualdo, para quem não sabe, é responsável pelos lançamentos de alguns produtos muito famosos, Atrai 10 mil fãs, lançamento que passou de 6 dígitos, fez vários lançamentos Atrai 10 mil, muitos e ele também hoje ele trabalha com top afiliado assim como a Chris Frank, que é uma pessoa que eu entrevistei em uma entrevista passada, se você não pegou a entrevista onde a Chris Frank me fala como ela usa a fórmula de lançamento nos negócios dela, vale a pena citar, mas hoje a gente está aqui com o Romualdo. Romualdo, conta um pouquinho da história de como você entrou em contato com o lançamento ou com a fórmula de lançamento. Bom, a princípio, há muito tempo assim, desde que eu me formei e comecei a trabalhar no mercado como empregado de empresas, eu vi que aquilo lá não era bem o que eu queria fazer, aquilo não dava o retorno que eu gostaria. Eu estava trabalhando lá, eu era um bom funcionário e tudo, mas... Onde você trabalhava? Eu trabalhei primeiro em uma empresa de tecnologia, eu fiz trabalho para a Telefônica, ela implementava o Speed da Telefônica e depois eu trabalhei durante 7 anos no Citibank. E eu era funcionário, mas não era exatamente o que eu queria fazer porque eu via que a quantidade de trabalho que eu fazia não acompanhava o retorno que eu tinha com aquilo. Então eu resolvi, aí eu queria fazer alguma outra coisa diferente e acabei chegando no marketing digital para empreender, e comecei a utilizar o marketing digital para empreender. E aí eu queria lançar um produto meu no mercado para poder vender e fazer e construir o meu negócio. E por muito tempo eu não sabia como fazer isso, primeiro eu comecei a aprender algumas técnicas, comprei um curso para fazer marketing só para outras empresas, era empresas de Main Street Marketing, que chamava, que era de empresas de lojas de rua assim. Como oferecer marketing para lojas de rua? Lojas de rua, era posicionamento no Google, era alguma coisa desse tipo. E depois eu resolvi, aí eu vi que isso acabou não dando muito certo para mim, eu aprendi bastante fazendo aquele curso, aprendi bastante sobre marketing digital, mas resolvi ir para o meu, fazer um treinamento meu, mas até então eu não sabia como fazer isso, não sabia como colocar no mercado. E foi aí que eu tive contato com a fórmula de lançamento. E qual foi o primeiro produto? Porque na verdade o primeiro produto que você lançou não tem a sua cara, na verdade. Não, não tem. O primeiro produto que eu lancei foi o Atrai 10 Mil Fãs, que é um produto que eu lancei junto com a minha irmã, a Verônica. E a gente estava aplicando as coisas por muito tempo e aplicando as técnicas que a gente estava ensinando no curso e preparando o curso. E aí a gente decidiu que a Verônica seria a cara do curso, ela que gravou os vídeos, ela que aparecia. Mas eu estava trabalhando por trás também, produzindo conteúdo também, fazendo os e-mails, tudo. Eu estava trabalhando por trás. E como é que foi o primeiro lançamento do Atrai 10 Mil Fãs? Como é que aquilo acabou? Qual o lançamento que você usou? Foi o lançamento interno, né? Foi o lançamento interno que a gente fez só para a nossa lista. É, para quem não sabe, eu ensino, talvez você saiba isso, talvez não, mas eu ensino sete tipos de lançamento dentro do fórmula de lançamento. O lançamento interno é para quem já tem uma pequena lista e vai lançar, já tem uma audiência e quer só lançar. Para quem está começando zero, de repente tem que usar o lançamento semente ou o hiper lançamento semente. Então existem lançamentos para quem já tem uma pequena audiência ou uma audiência e quer colocar um produto para fora e tem lançamentos para quem está começando do zero. zero mesmo, sem lista, sem posicionamento e a gente vai rodar algumas entrevistas com quem começou do zero, sem lista. Apesar de você ter começado do zero, mas quando no seu primeiro lançamento você já tinha uma lista. Já tinha uma lista e a gente resolveu lançar para essa lista e fizemos o lançamento, scriptamos os vídeos, fizemos todos os vídeos, gravamos os vídeos e lançamos e foi um sucesso para quem não tinha até então. Nosso negócio não tinha nada. Não existia. Não existia nada do negócio. Eu ainda era funcionário, eu trabalhava dois períodos, trabalhava lá no Citibank durante o dia e à noite ia trabalhar no lançamento da Academia Social do Atrás de 10 mil fãs. E fiquei por muito tempo fazendo isso, no final de semana trabalhando e tudo para preparar o lançamento. E... Qual foi o resultado? Você lembra? Lembro. E a gente fez um lançamento, um produto, o primeiro lançamento que a gente fez do Atrás de 10 mil fãs a gente cobrou 3 mil reais e a gente vendeu, se não me engano, 22 cópias. 3 mil vezes 22 das... 66 mil reais. 66 mil reais no primeiro lançamento. E lista? Você construiu lista e audiência? Foi a lista... A lista eu acho que foi, se não me engano, uns 5 mil pessoas na lista. 5 mil pessoas novas na lista. E posicionamento também começou a ser reconhecido como... Exatamente. O curso foi muito bom porque criou toda uma imagem, todo um crescimento das pessoas que entraram na lista. Elas adoravam a gente porque durante o lançamento a gente dava muito conteúdo. Isso. Então as pessoas adoravam. A gente vend... E mesmo para quem a gente não vendeu, as pessoas criou um posicionamento muito grande. As pessoas... Nossa, Veronica, muito obrigado. Dessa vez eu não pude comprar, mas muito obrigado por tudo que você está fazendo. Isso que você está fazendo é excelente. Você está ensinando muito as pessoas. Então a gente recebia esse retorno e isso foi muito recompensador também. E parou por aí? Não. Aí é o que aconteceu. A gente depois... A gente pegou esse próprio lançamento. Ele gerou essa renda inicial. E a partir... Foi interessante porque eu estava trabalhando até então. Dois... Trabalhando no banco e trabalhando no lançamento. Dois turnos, né? Dois turnos. E aí, a partir desse lançamento, ele foi o gatilho que fez eu sair do meu emprego e me dedicar 100% à academia social. E você pediu demissão do CIT? Pediu demissão do CIT para cuidar. E foi engraçado quando eu pedi demissão lá do CIT. Todo mundo no CIT virou para mim. Assim, eu acho que se não foi 100%, foi quase isso. As pessoas... Você não pode levar em paralelo? E aí, o que eu falei? Eu falei, olha, eu já levei em paralelo, na verdade. Eu vim trabalhando já há mais de ano com isso. E agora, se eu não tocar esse negócio... Não, mais de ano não necessariamente na academia, né? Ou você estava na academia há mais de ano? Na academia, eu estava... Na academia, a gente começou... Quando começou o embrião da academia, a gente começou a aplicar técnicas de atrair fãs. Já fazia um tempo, né? No produto, a gente começou a trabalhar depois. E o lançamento? Quanto tempo vocês fizeram no lançamento? Acho que o lançamento foi uns dois a três meses, trabalhando no lançamento dedicado mesmo, assim. Legal. E... Mas aí o pessoal falou, ah, você levou em paralelo e você decidiu levar em paralelo. É, eu falei, olha, agora chegou a hora. Porque depois que eu fiz o lançamento, o lançamento demonstrou o quanto era viável o produto dentro do mercado. E aí, isso me deu a confiança. Apesar de que aquilo não seria o suficiente para tocar o... Eu não fiquei rico da noite para o dia. Mas isso demonstrou a viabilidade do meu negócio. E isso foi o suficiente para mim, para tomar a decisão, enfim, de sair do emprego e me dedicar 100% ao meu produto, ao meu negócio. E o mais interessante, eu acho muito legal de falar isso, é muito mais interessante você começar um negócio quando você já está com 60 mil, entre aspas, positivo, né? Exatamente. Eu, quando eu pedi demissão do meu emprego, e alguns de vocês sabem disso nos vídeos de lançamento, eu estava num momento desesperado. Eu estava depressivo no meu emprego e eu falei, eu peço demissão do meu emprego e eu vou ter que lidar com outros problemas de saúde que eu vou ter que lidar. E eu não tive isso. Então assim, eu demorei um ano para descobrir a fórmula. Eu acho que é muito legal você poder fazer esse passo com esse pouco de certeza que aconteceu. É lógico que a gente fez alguns investimentos para fazer o lançamento, mas esse primeiro lançamento já pagou todos os investimentos e deixou a empresa com caixa para a gente continuar investindo. E isso também foi uma segurança que eu tive, porque até então eu estava investindo o dinheiro das minhas economias, assim, comecei a investir, só que a partir daí a empresa já tinha o próprio capital dela. Então ela possibilitou pagar todo o investimento que eu tinha feito e gerar capital para a empresa também. E a partir daí, o que aconteceu? A partir daí, o que aconteceu? Eu, depois desse primeiro lançamento, a gente entregou o produto e em seguida a gente partiu para fazer outros lançamentos. Eu cheguei a fazer mais uns 4 ou 5 lançamentos da Academia Social, repeti o lançamento simplesmente. Tudo já estava pronto, eu repeti ele e aí gerei o meu 6 e 7. Gerei, teve um lançamento que a gente gerou 150 mil de faturamento. E teve outros lançamentos também, variou aí, eu acho que varia, depende da época do ano, variou bastante. E nesse meio tempo também eu comecei a trabalhar como afiliado de outros lançamentos também. Inclusive o meu. Inclusive os do Erico. O Romualdo, o mais interessante, talvez isso da minha perspectiva, não sei se a gente já conversou com isso. Mas o fato de você ter lançado muito, você é um cara que entendeu muito os gatilhos mentais. E a filosofia do lançamento do seu próprio produto. E você começou a usar aquilo para promover outros produtos, isso é o mais interessante. É, eu acho que isso até é uma coisa que fez um diferencial na hora de promover os lançamentos. Eu comecei a promover os lançamentos do Erico, o Insider, eu promovi, promovi o Fórmula. E eu acho que esse era um diferencial que eu tinha em relação a outros afiliados, talvez. Porque eu conhecia muito bem a Fórmula. Eu conhecia como é que funcionava, eu sabia quando que iam sair os conteúdos de pré-lançamento. Eu sabia quando mandar os e-mails, eu sabia o que que eu tinha que me preparar antes. Então eu conhecia as entranhas ali, todo o funcionamento de um lançamento. E aí isso eu acho que me deu uma vantagem. E eu utilizava os gatilhos assim como eu utilizo até hoje nos meus e-mails. Então sempre que eu vou escrever um e-mail, eu utilizo os gatilhos, eu sei o que que eu tenho que falar para a pessoa para fazer ela tomar uma determinada ação. Entendi. E isso tudo foi o que eu aprendi no Fórmula. Então, assim, eu acredito que o que eu aprendi no Fórmula, além de fazer lançamento, eu aprendi muito como vender qualquer coisa, na verdade. Nossa, que legal. Inclusive o Romualdo é detentor do recorde. Ele fez um seis em sete. Não, seis em cinco. Seis em cinco. Seis em cinco. Mais de R$117 mil de comissão. Com comissão só. Com comissão limpo. Não é com a venda pronta, com comissão em cinco dias. Em cinco dias, exatamente. Em cinco dias. Então, assim, eu lembro que a gente tinha assinado até um cheque de R$125 mil para você. Porque, sei lá, os outros tanto eram comissões recorrentes que você já ganhava. Foi engraçado que eu cheguei. Eu cheguei com o cheque em casa. Você chegou com o cheque de R$125 mil. Cheguei com o cheque. Porque é o seguinte. Ele já ganhava comissão de recorrentes. Ele, como afiliado, ele vendia produtos recorrentes. Como, sei lá. Clique e-mail. Clique sites. Enfim. Tem recorrência. Que as pessoas não cancelam. Ficam lá. Mas aí o R$117 mil era daquele que ele ganhou de R$100 mil. Então, assim... E a gente foi lá no evento. Em Balneário, Camboriú. Para receber. Teve o evento do Top 10. A gente foi lá em Balneário. E aí recebia lá o cheque de R$127 mil. R$125 mil. E quando eu cheguei em casa, eu fui falar para a minha esposa. Cheguei lá para ela assim. Olha esse cheque de R$125 mil. Olha esse cheque. Aí ela falou assim. O que você está fazendo com esse cheque no bolso? Você está doido? Deposita ele. Deposita logo. O que você está fazendo com isso no bolso? Olha que legal. Mas é isso. E como... Foi muito interessante isso. Porque como... Além dos lançamentos que eu estava realizando. Naquele ano. Eu... Naquele ano a empresa. A nossa empresa faturou. Eu acho que metade do faturamento da nossa empresa. Foi trabalhando com afiliado de outros lançamentos. Entendi. E aí você acabou usando a fórmula de novo. Para criar o produto do Top Afiliado. Eu imagino com a Cris Franklin. Então... Que foi o próximo nível. O próximo nível. Eles falam sempre que... Você falou para mim já. O primeiro negócio é sempre o... Você sempre continua fazendo novos negócios. E melhorando com o tempo. Eu costumo dizer para o pessoal do Fórmula que existe três fases de um negócio online. A primeira fase é entrar em campo. E no caso você ainda foi que você entrou em campo. Logo no primeiro lançamento você já fez um gol. Já. Foi 60 mil reais. E nem sempre isso acontece. Tá. Então nem sempre todos acertam o primeiro lançamento. Nem sempre o time campeão da Copa do Mundo marca no primeiro jogo. Contra o camarão. Contra o Nigéria. Não sei. Não necessariamente. No jogo do empreendedorismo não é sempre um vencimento. Mas o importante é que você continuar fazendo e fazendo. Mas o mais interessante é que a forma de lançamento ela permite você empilhar. E agora você está num nível fantástico. Eu sei que você já está no nível dos sete dígitos. Com seu novo projeto com a Cris. E pelo que eu estou escutando nas entranhas desse congresso aqui. A coisa está migrando para um nível até maior. Que se a 10x. E o mais legal disso tudo. Mas, Romualdo. Eu sei que seu tempo é limitado. Eu tento respeitar o máximo possível para que você concorde em fazer alguma outra entrevista no futuro. Mas é o seguinte cara. Para alguém que está do outro lado de lá. Que talvez conheça ou não conheça a forma de lançamento. Que você usou. Quais são as dicas que você poderia dar para uma pessoa que está do lado de lá. Para ter sucesso. Com empreendedorismo online. Porque você veio do seu emprego lá. Você não nasceu empreendedor. Você veio lá do sítio trabalhando. Foi cavando os seus primeiros lançamentos. Hoje em dia você escala isso. Você tem um nível muito grande. Respeitado até. Top 1 no Hotmart. Não sei quanto tempo. Inclusive. Não sei quanto você está vendo essa entrevista. Se ele vai estar em Top 1. Mas no momento da gravação. Top 1 no Hotmart. Desde o primeiro dia de lançamento. Então tem um sucesso incrível. Mas não sempre foi assim. Na verdade. Na verdade. Eu vou te corrigir um pouco. A gente chegou a sair do primeiro também. Porque teve um outro lançamento. Então a pessoa que te passou. Usou a forma de lançamento. Fez o lançamento. E acabou passando. Foi job né. Foi job. É difícil. É difícil. O cara para te passar. Ele teve que fazer um lançamento. Foi um lançamento grande. Usando a forma de lançamento. E só assim que conseguiu passar. A verdade. Mas vocês voltaram ou não? A gente voltou alguns dias. A gente estava. Varia bastante né. Porque depende do. Tem muita gente sabendo da fórmula né. Agora não sei se eu sou o único né. Mas enfim. Qual que é a dica que você daria para o pessoal do lado de lá. Que te conhece. E que sabe. Enfim. Você não. Você não começou onde você está. Ganhando 7 dias. Não começou. Você sabe como é que foi a vida deles. E se você pudesse voltar atrás. E se dissesse alguma coisa naquele tempo. Pudesse falar com o Romualdo. Antes de saber que isso é possível. Ou enfim. Aquele Romualdo daquele tempo. O que você se diria? É bom. A primeira. A primeira coisa que eu diria. É o seguinte. Que é. Você tem que realmente procurar. Uma. Você não pode ficar querendo descobrir a roda. E tudo. Porque você tem. Para você fazer um produto. Tem todas aquelas técnicas. Que você está. Se propondo. A ensinar as pessoas. O conteúdo que você está ensinando. E se você tiver que descobrir. Exatamente como fazer o marketing do zero. Ficar testando tudo. Pode ser que você demore muito tempo. Para fazer isso. Então é muito. Muito melhor. E isso foi. Possibilitou. Tem gente que às vezes. Como é que você conseguiu. Fazer um negócio tão rápido. Dar série. Tão rápido. Porque a gente. Eu simplesmente. Peguei. Segui. Segui. A. Fórmula. Segui. Eu. Segui. Segui. Eu. Segui. Segui. a fórmula e aplicar mesmo do jeito que está lá, não tem que ficar inventando muito, não tem que ficar criando coisas, é você se guia então a gente chegou, eu sentei para scriptar os vídeos, escrevi os vídeos de acordo com os que tinha, olha, o primeiro vídeo tem que conter isso tem que ter esses gatilhos, o segundo vídeo tem prova, não sei o que o terceiro vídeo, então eu segui todas as técnicas e apliquei e deu certo então basicamente é isso, então se seguir um método acho que isso é muito importante para você pegar atalhos, você chegar mais rápido você chegar mais rápido no resultado e assim, eu acredito que o conteúdo não ia mudar muito, a gente já estava trabalhando no conteúdo, a gente já estava aplicando as nossas técnicas de atrair fãs no Facebook, de criar a lista então o que mudou, que deu esse o resultado mesmo, foi utilizar uma fórmula um método que funciona que eu posso aplicar e repetir ótimo e uma outra dica que eu acho que é muito importante é você realmente entrar em jogo é você se dedicar é muito importante você ter essa dedicação eu dou um exemplo muito grande porque eu estava trabalhando eu estava trabalhando em paralelo lá no trabalho e no projeto da academia social e isso era uma coisa que consumia e de vez em quando desenvolvendo o produto o negócio estava às vezes demorando um pouco mais do que eu isso dava uma angústia porque eu queria que as coisas dessem certo logo eu queria que as coisas começassem a dar o retorno daquele investimento que eu estava tendo de tempo e aí o que eu fiz eu tomei uma decisão de falar olha, agora eu vou com tudo e aí eu tirei um mês de férias para preparar o meu lançamento um pouco antes do lançamento um mês antes eu tirei um mês de férias para sentar e me dedicar só ao lançamento e fazer ele acontecer de uma vez por todas então eu acho que é muito importante essa dedicação a pessoa se dedicar e ir até o fim mesmo às vezes você está fazendo as coisas e vai se arrastando e você vai achando outras coisas mais importantes você fala assim se eu tivesse me dedicado ao meu trabalho só eu não teria saído da academia social porque eu coloquei a academia social na frente eu coloquei o meu empreendimento como prioridade para eu fazer prioridade até eu descansar do meu trabalho eu coloquei isso como prioridade fiz e aí deu certo então o que você dá a prioridade é o que vai acontecer então se você dá a prioridade ao seu negócio é ele que vai acontecer se você der a prioridade em uma outra coisa no seu trabalho que você está fazendo você vai continuar lá naquele trabalho aquilo que vai dar certo e não o seu negócio cara, muito obrigado muito obrigado fico muito feliz eu sou um fã de vocês eu gosto de falar de você e da Cris não canso de falar pretendo ainda gravar muitas entrevistas cada entrevista é uma coisa que é interessante mas eu aprendo com elas talvez tanto quanto você aprende e se você estiver curtindo essa entrevista a gente está chegando aqui mais no final dessa entrevista assine o meu canal do YouTube é uma maneira de você pegar as próximas entrevistas no momento que eu estou liberando essa entrevista eu estou liberando 30 entrevistas em 30 dias e se você estiver interessado em saber um pouco mais sobre a forma de lançamento quando vai lançar e talvez até fazer parte dessa nova turma eu lanço forma de lançamento uma ou duas vezes por ano é uma turma é um projeto que eu faço que demanda muito intenção muita energia muito foco da minha parte então acontece uma ou duas vezes por ano se você quiser saber quando vai ser o próximo lançamento do Fórmula ou se está acontecendo agora aqui embaixo tem um link e nesse link vai para uma página onde você vai poder se cadastrar para saber mais sobre o que é a forma de lançamento por que ela funciona e por que ela traz tanto resultado assim gente muito obrigado eu vejo vocês Romualdo obrigado muito obrigado de novo mais um convite Érico é sempre um prazer estar falando para o pessoal da Fórmula o pessoal que segue porque eu sei que são pessoas que eles estão buscando os caminhos de empreender online de fazer os seus negócios e de fazer uma diferença para o nosso país para o mundo em si então é sempre um prazer estar falando aqui e colaborando de alguma forma com as pessoas para elas conseguirem atingir esses objetivos Muito bom cara muito bom muito obrigado Obrigado até mais e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.